E aí Recebendo o passe do Henrique E batendo o cruzado No cantinho do goleiro Prieto E o chute bem colocado Do Thiago Que bom o passe do Henrique Finalização precisa do Thiago Bebeiro Um para o Cruzeiro Zero para o Colo Colo Dividida O torcedor do Cruzeiro reclamou de falta em dois lances Primeiro nesse carrinho em cima do Jonathan O lance seguiu O Jonathan chegou na bola Pressionado para dois De novo o carrinho Vai aparecendo a bola ali A bola sobrou para o Miralhas Que cruzou E aí estava livre o Paredes Para desviar A bola chegou a tocar na trave E empata o jogo O Colo Colo Um para o Cruzeiro Também para o Colo Colo Reclamação e a gente revê aí A bola tocou na trave Entrou Nenhuma chance de defesa Ali para o Fábio A galera ficou na bronca Especialmente na primeira Dividida com o Jonathan E foi falta Foi falta do Miralhas no Jonathan Ele estica a perna Derruba o Jonathan Então ainda tenta se recuperar Kleber Vai para cima da marcação do Belendez Passa o pé em cima da bola Tenta dar uma gingadinha ali Vem o Milhar também apertando a marcação Foi bem o Kleber Tocou para o Jonathan A ameaçou bater Abriu para o Henrique na área Levantou Vem o toque de cabeça por cima Pênalti está marcado Marca o pênalti Oscar Ruiz O Leonardo Silva subia ali Para tocar de cabeça Conseguiu o toque Mas o Atro viu um puxão Do jogador do Colo Colo O Atro mostra cartão amarelo Para o Colo Magalhães De novo o lance Olha aí como ele sobe Agarrado A camiseta dá uma esticada Por outro ângulo É para você Lá vai o Kleber Para a bola Para o Cruzeiro Mateu Gol O do Cruzeiro Kleber Camisa 25 16 minutos Seu segundo tempo O Cruzeiro O Cruzeiro na frente De novo Do Colo Colo Cobrança do pênalti Do Kleber Não dá para dizer Que foi bem batido Porque quase que o goleiro pegou Cruzeiro na frente De novo Dois Para o Cruzeiro Um para o Colo Colo Vem a cobrança do Jonathan Levantou Vem o toque de cabeça Desviou Confusão na área Dá um giro Um giro Do Cruzeiro Pedro Quem Camisa 18 Depois da confusão na área Bate e rebate A defesa do Colo Colo Não conseguiu aliviar Sobrou para o Pedro Quem Ele mandou para o gol A bola rasteirinha Surpreendeu Ali o Prieto Não conseguiu fazer a defesa Pedro Quem aumenta a vantagem Mais tranquilo O Cruzeiro Agora 3 a 1 Para cima do Colo Colo Aí o sorriso A comemoração Com o Wellington Paulista É a bola na direita Já se aproximou muito Da vitória Agora o Cruzeiro Claro que não está Iniquidada a fatura Mas se aproxima muito Porque tem Um adversário Desfalcado De dois jogadores E o Cruzeiro Abriu dois gols de vantagem Aí o lançamento Vem para dentro da área Caiu O Cleber Pênalti Pênalti para o Cruzeiro Pênalti em cima do Cleber E o Cruzeiro Vai ter a chance De golear De novo o lance O empurrão ali Do milhar E o próprio Cleber Vai para a cobrança Autorizado Cleber de novo Para a bola Pé na direita Gol Do Cruzeiro Cleber Camisa 25 Faz o segundo Dentro do jogo Segundo Pênalti Agora Quatro Para o Cruzeiro Um para o Colo Colo Bateu melhor Agora o Cleber No alto Canto direito Não deu para o Prieto Não deu para o Prieto Orelado do jogo